A 9 é do jacaré, tão soltinho igual arroz Mede com um, mede com dois, mede com um, mede com dois Então desce a xerequinha em cima do meu cacete Gostosinho no azeite, gostosinho no azeite Então desce a xerequinha em cima do meu cacete Gostosinho no azeite, gostosinho no azeite Gostosinho no azeite Tá gostosinho ou não tá? É de tu balançar O Gugu na minha vara, é de fuga lançar É de fuga lançar, é de fuga lançar O Gugu na minha vara A 9 é do jacaré, tão soltinho igual arroz Médico 1 Médico 2 Médico 1 Médico 2 Desce a xerequinha em cima do meu cacete Gostosinho no azeite, gostosinho no azeite Então desce a xerequinha em cima do meu cacete Gostosinho no azeite, gostosinho no azeite Gostosinho no azeite Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Eu não tá, tá gostoso, tá gostoso Eu não tá É de fuga lançar O Gugu na minha vara É de tudo balançar, tudo na minha vara Funk Maia tá amassando